Música Galera, estamos aqui no segundo episódio da quarta temporada de Midas do Ferro Velho A situação pra gente está crítica, você não viu o primeiro vídeo, vai lá A gente se mudou da cidade de Belo Horizonte para Santa Catarina Deixamos a nossa oficina lá e a gente tentando reconstruir tudo aqui A Receita Federal com o meu dinheiro da gente, tá ligado? E agora a coisa tá séria, meus queridos O que é que a gente vai fazer? Tentando comprar um Civic ali, nosso mesmo, pra tentar restaurar Mas temos poucas peças para trabalhar Ou nós temos máquinas de solda, temos um elevador só Tem esse busão que se eu vendesse ele no Ferro Velho ia dar uma grana, tá ligado? Mas não consigo vender E mano, a coisa tá séria, tá? Vamos ver o que a gente consegue trabalhar aqui, mano Meu Deus, temos aqui um Cadillac Que esse Cadillac seria interessante a gente ganhar um dinheiro em cima dele, tá ligado? Temos aqui também um Ford Truck Temos um Supra novo, mano Olha, 2020 GR Ele tá pra substituir todos os filtros Falta de potência no motor Não se dá partida no carro Repare todas as falhas do motor Ruído estranho dentro do cofre do motor Nossa senhora, tá sinistro isso daqui Tá sinistro Ixi, chegou uma combosa, mano Chegou uma combosa mais barulhenta que tudo Cê tá doido? Temos o M4 GTS Edition O carro é muito barulhento e não troca as marchas Deixa eu ver E a troca de marcha não é suave Eu tenho certeza que pode ser embreagem aqui O carro barulhento pode ser um escapamento A gente vai pegar esse carro aqui Chegou um Corvette Hum, pai Meu Jesus amado Tem um Peugeot aqui também Se você quiser Peugeot, tem Eu vou fazer o seguinte Eu vou aqui na BMW do cara Que eu acho que dá pra gente dar um rolê, né? M4 GTS Special Edition Que isso, mano? Será que ela tá bonita? Vamos ver, né? Resto de mod Vamos pegar ela Vamos aceitar o serviço aqui dessa M4 E se liga na criança Chegou no bagulho Rapaz Olha essa Nossa Nem é feia, graças a Deus Olha Vamos aqui Olha Que coisa linda Cheia de graça Olha Tá meio zoada Tá, entendeu? Precisando de reparo Tá Mas A oficina também tá Só do cara ter a confiança de trazer um M4 GTS dessa aqui pra gente, mano Significa que a coisa tá boa A oficina tá dando certo Vamos levar aqui no elevador Seria interessante a gente pegar um carro desse aqui pra pista, né, mano? Porque eu falei pra vocês que a gente tem que construir três carros, né? Eu tô precisando de um carro pra pegar um tempo de pista, mano Seria interessante o M4 GTS Deixem aí nos comentários qual será aí o carro, tá? Vamos que vamos, meus queridos Vamos dar uma olhada O cara falou qual que é o problema do carro Meu Deus, mano 493 HP Tá um 6 caneco biturbo Ai, pai Para Me respeita O carro tá muito barulhento E a troca de marcha não é suave Mano, eu como um mecânico já antigo Tenho quase certeza Que essa troca de marcha não suave Tá vindo pela embreagem Tá ligado? Tá vindo pela embreagem Ou pela caixa de marcha Que a gente já tá vendo que a caixa de marcha não está legal Eita, mano Olha isso aqui Meu Deus Vamos tirar o cardan aqui? Isso Vamos Ai Isso Vamos tirar o cardan O bom é que as pecinhas do cardan Tá legal Troca de marcha não é suave E o carro tá barulhento A gente pode dar uma olhada aí Galera, interrompi o vídeo Para mostrar para vocês aqui A patrocinadora do Midas, tá? E eu vou fazer 20 rodadinhas aqui no turbo Só para vocês verem Como que ela tá pagando A plataforma é nova E por conta disso, mano Se você criar novo cadastro Olha só para você ver 1,92 Se você criar um novo cadastro O que que vai acontecer? Você tem mais chances de ganhar Olha aí Olha aí Olha aí Falei com vocês, meus queridos É pouco Mas assim Jogue com responsabilidade Para maiores de 18 anos Vamos ver quanto que a gente ganhou 48 reais Para que que eu vou jogar mais? Agora eu saco E fico as pampas Espero você lá Vamos que vamos Vamos voltar para o vídeo Nos coletores Né? A gente pode dar uma olhada nos coletores Ah, aqui ó Achamos Por que que o carro tá barulhento? Um dos turbos do carro Já está zoado, mano Olha só para você ver Nossa Esse biturbo é diferente, né, mano? Olha para você ver Que motor bonito, rapaziada É da M-Power Esse aqui é bruto, mano Olha isso Tem os dois turbos aqui Que coisa linda, mano Que coisa maravilhosa Eu tô vendo que o carro Não tá saindo barulhento Por causa dessa ideia aqui Tá Vamos ver aqui Se a gente consegue Tirar essa caixa de marcha Eu preciso tirar o motor de arranque, né, Mike? Uai, Mike Cadê o motor de arranque, Mike? Resolve O carro do cara Por que que eu tô pegando esse trampo, mano? Porque se a gente pegar 10 mil ali A gente não tem oficina Para mexer em carro nenhum Entendeu? A gente só tem Só tem a força de vontade A gente não tem oficina Para mexer em carro Então a gente tem que upar a oficina Mano O plato O plato da embreagem Tá legal Eu vou abrir ele aqui Só pra dar um confere, tá? Vou tirar o rolamento Só pra dar um confere na embreagem Pra ver se ela vai tá ok Beleza? Ó Vamos tirar aqui também Lembrando que tá tudo muito lento, né? Tá tudo muito lento, mano É A embreagem tá ok Tá tudo Tá ok É mais a caixa de marcha mesmo Beleza 68% aqui Bacana Vou colocar aqui também O rolamento da embreagem Beleza Agora, mano Vou ter que tirar esse escape Tá ligado? O escapamento tá zoado A gente tem que mexer com o carro de cliente Porque se a gente não mexe com o carro de cliente A coisa fica séria pro nosso lado Tá Eu não consigo tirar aqui já direto não, mano Vou ter que tirar o escapamento inteiro Não é possível Tá Aí eu consegui tirar aqui Eu vou ter que tirar essa peça Vou ter que descer o carro, mano Não vai ter jeito não É um turbo, mano É por isso que o carro tá barulhento Tá ligado? Ah, moleque Nós é bom mesmo Tenho quase certeza que esse turbo aqui Por isso que o carro tá barulhento Vamos ver se a gente consegue tirar ele daqui Não consigo Vou ter que tirar o filtro todo aqui, mano Eu nem sei como é que a gente tira esse filtro É um filtro diferente, tá ligado? Esse motor eu nunca tinha montado Nossa, um motor diferentão, mano Vai até na borboleta Pera aí Calma, Mike Ele vem até na borboleta E vem pra cá Vamos tirar a capa Tem uma capa pra tirar Beleza Deixa eu ver se aqui eu consigo remover Não consigo remover Deixa eu ver se eu consigo tirar só a mangueira Tirei A mangueira do outro turbo Tá bom Tirei a mangueira do outro turbo Vou tirar esse daqui Caceta Aí E tem parafuso esse turbo, hein? Graças a Deus Passar um WD40 aqui Pra ficar bom Aê Ah, tá faltando a linha Mais um parafuso Beleza Retiramos o parafuso do turbo Temos duas peças pra comprar assim Pra ontem É essa e essa Beleza Vamos dar uma olhada Coletor Caixa de câmbio Coletor de escapamento E caixa de câmbio Essas são as duas peças Que a gente precisa trocar nessa bicha Olha que bicha bonita, mano Eu tô de cara Como que ela é bonita O cara fez uma configuração Bem bonita aqui nela É só a oficina Que não tá ajudando É só a oficina Que não tá ajudando Chegou a BM aí Vamos tirar uma fotinha Pra postar no Insta, né? Se você não segue a gente no Instagram Segue lá Lembrando, mano Lembrando que Esta temporada Está sendo patrocinada Pela plataforma Que está ali embaixo Tá? A quarta temporada de Midas Só tá sendo possível Graças a esse pessoal Vai vir vários carros exclusivos Então se você quiser Ajuda a gente Clicando lá na plataforma Beleza? Vamos que vamos então, meus queridos Vamos que vamos O negócio é o seguinte Tem que comprar peças Comprar 850 Conta a peça E a caixa de transmissão R$2.800 Ai A caixa de transmissão Veio cara, hein, mano Nú Tá Vamos já montar aqui A parte do turbo Tá ligado? Deixar ele bonitão aí, ó Bonito Que lindo de bonito Tem nem cabine de pintura, mano Tem nada A gente vai estar Melhorando o carro aí Vamos estar melhorando A velocidade De parafusar Tem muita coisa Para mexer Ali, ó Aí Vou colocar as mangueiras De volta É de 70 e poucos por cento Tá tranquilo Já é um conserto Já é algo a mais Onde a gente pode Estar Estar trabalhando forte Vou colocar aqui, ó A tampa de válvula Isso A tampa do motor, né A tampa do motor Bonita, mano Olha Motor O carro totalmente, mano Totalmente perfeito, velho Eu amei esse motor Nunca tinha visto Não sei vocês Deve ser dessas novas DLCs que veio Enquanto eu estava fora da quarta temporada Muito bom Muito bom Beleza Vamos ver aqui Colocar a caixa Top Colocar o motor de arranque do cara A gente está pegando, mano Trampos que a gente consegue trabalhar em cima Tá ligado? Porque a coisa está séria, meu Piscite A coisa fica séria Nós temos 6 mil ali Eu já gastei quanto? 3,5 nesse carro Tá ligado? Tomara que a gente ganhe um bônuszinho aí Um bônus Uma gujeta Tá ligado? O cara podia dar uma gujeta Não, mano O serviço foi rápido Excelente Prático Entendeu? Aí Tá na mão É isso Não tem mais nada pra parafusar Vamos colocar aqui O daqui também Beleza Vamos dar uma ligada nela Antes de mandar pra ele Eu quero dar uma ligada, mano Eu quero dar uma ligada Essa ligada O bagulho é bonito Aí, se liga O bagulhão Nuzé Olha A doida GTS Vamos dar uma ligada Ah, nem Sotião Não sabe brincar Não desce pro play, ó Isso aí Tá ok Só esperar o cara vir buscar Ó A gente detectou Todos os barulhos Finalizamos o pedido Ganhamos 13 mil Rapaz A coisa ficou boa Foi um consertinho ali Que deu 3 conto, mano Ah, moleque Agora a coisa vai ficar legal A coisa vai ficar boa demais Tá ligado? Lúcia Tem um dojão aqui Cheio de problema Tem uma Ferrari Cheia de problema Tem um reliante Sistema de freios Precisa de reparo Tem um Mustang Aqui lindo Eu acho que com essa grana, mano A gente consegue trabalhar Em cima de outros carros Tá ligado? Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar trabalhar Em mais uns dois carros aqui Pra gente juntar um dinheiro Pera aí, tá? Manos, peguei esse Cadillac Pra mexer Porque ele é o que dá o bônus Tá ligado? Já até dei uma recuperada Nas peças Deixei tudo bonitinho Recuperada não, né? A gente teve que comprar Algumas coisinhas Acabei de finalizar Mais um pedido Rapaziada Deu 15.620 Que foi aquele Cadillac A gente gastou Muito dinheiro nele Eu vou tentar Pegar mais uns outros aqui Tipo o Mini Cooper Agora Tá ligado? Vamos tentar fazer um dinheiro A mais em cima dele Pera aí Vamos pegar Vixi Eu vi o que De peça Que tem nele Olá Meu nome é Joana Meu vizinho É um revendedor de carros Me indicou esse lugar Dizem que sua oficina Desde um pouco tempo Dizem que sua oficina Funciona desde um pouco tempo Mas você parece Um mecânico promissor Hora de revisão Mano Tem trampo aqui Vou acabar esse trampo Aqui também Pra gente juntar Mais um dinheiro Pera aí Mais um pedido finalizado Dezessete mil Seiscentos e pouco Manos Vamos ver o que mais Que a gente tem aqui Agora temos um Volvo Caramba mano Vai dar trabalho Esse jogo Eu vou tentar fazer Mais uns dois aqui Pra gente correr atrás De algum prejuízo Os carros de cliente mesmo Olha só pra você ver Esse aqui é novo Ah moleque Depois eu vou pegar Mas eu tô querendo fazer Os modos história Pra tentar juntar Um pouco mais de dinheiro Pra vocês Pera aí Mano Pra o vídeo não ficar monótono Eu acabei de fazer Um eclipse aqui Rapaziada Que me rendeu Quatro mil Tá ligado Um eclipse Aquele eclipse Daqui Agora tem um camaro Gigantesco Pra gente mexer Com vinte e quatro mil O que que a gente consegue Mexer aqui mano Eu preciso De uma bancada Pra recuperar As peças Eu preciso De uma bancada Pra recuperar as peças Tá ligado Eu preciso expandir A garage Dez mil de expansão Vamos expandir a garage A gente consegue Aí Trabalhar em cima disso E temos aqui ó Bancadas de trabalho Essas aqui São as bancadas Que nós precisamos Atualmente Eu vou gastar aqui ó Bancada de trabalho Nesse Ah rapaz Vamos gastar aqui ó Ferramenta de motor E vamos gastar Na estação de conserto Beleza Eu gastei O que a gente não podia Mas temos coisas novas agora Isso aqui A gente já consegue Transformar essa oficina em ouro Entendeu E eu não consigo ainda Personalizar ela Não consigo expandir a garagem Pra tirar esse Esse bicho daqui Tá ligado Olha pra você ver Nossa senhora Tem tralha aqui ainda Tá Mas beleza Agora o que a gente mais precisava A gente tem Qual que O que que é É isso aqui ó Tá ligado E vamos pra cima Vamos achar um carro Vamos entrar pra dentro De um carro maneiro E eu tenho galpões aqui Se eu achasse um carro De 8 mil Em um galpão Seria interessante Vamos gal Eu vou gastar um galpão Só pra gente ver Se a gente acha uma nave Se a gente achar a nave Aí meu parceiro Vai dar muito bom Tá ligado Vamos que vamos Beleza Estamos aqui Mano Isso aqui dá um medo Vamos Vamos ver se tem peças aqui Carro caro Ó Não sei por que Que tem essa Corvette C8 Espelho Eu vou sair pegando aqui O que eu acho Que dá recuperação Apesar que espelho Retrovisou Acho que não dá recuperação A gente precisa Dar uma garimpada Ó Porta do Dodge Charger Mustang Essa porta Deve valer um dinheiro Caramba mano Tá um breu Isso daqui hoje Opa Que carro é esse? Um Yamaha Concept 28 mil Eu não tenho dinheiro pra isso Eu sou pobre meu filho Sou pobre Pelo amor de Deus Ó McLaren Carroceria Amo carroceria de McLaren Deve dar dinheiro Deve dar dinheiro Vamos catar Vamos sair na garimpagem aqui Meu parceiro Vamos sair na garimpagem Ó Tem peças de McLaren Demais aqui Vou catar essa peça aqui também Vai que ela esteja boa Caixa de câmbio Não tem como eu recuperar Caixa de câmbio Eu acho que não Eu tenho Eu tô doidão Deixa eu ver Temos aqui Uma porta de belé também Vamos pegar essa porta Isso Tentar ganhar um dinheiro Tá ligado? Opa Temos um S2000 Saiu aqui hein 39 mil Não temo dinheiro Mano Eu não temo gold Poxa É muita sacanagem Isso daí mano Caramba Sobe cobra Ui Isso aqui é coisa nova É carro novo Gente Aquilo ali é carro Que eu não tinha Nunca peguei Dodge Charger Vou sair pegando mano Vou pegar aqui umas peças Pra ver se a gente faz um dinheiro Tá ligado? Essa é a ideia Se não tiver carro Pelo menos as peças a gente leva Entendeu? Ó Tem uma caixa Nissan Audi R8 Vou pegar isso aqui Obalti Não Tá muito boa Aquela peça ali Vou ver aqui Nossa O GT86 Tá quase zero ali Vou falar do traseiro Vamos pegar essa lateral de Mercedes Tudo que é carro Um pouco mais caro mano Eu tô levando Tá ligado? Ó Essa frente da minha unidade No quarto eu vou levar Essa traseira da McLaren Também eu vou levar Vou mano Fazer uma junta aqui Dodge Charger Ford Cierro Até essa tampa Do da Kombi Eu tô levando Vou levar esse negócio Do Bronco aqui também Depois Eu vou pegar Depois que eu saí pegando A gente viu o que que faz Meu Mustang lindo Caceta 53 mil Não tem Eu não tenho o Dindin Não tenho o Dindin Pra brincar com você Não tenho Mas aqui ó Dá pra pegar umas paradas aqui Farol Tá ligado? Nem sei o que que é Mas O Dó Precisa juntar dinheiro Pra começar a fazer motores Fazer carro mano Ó Coletor de admissão de V12 Ali você viu Deve valer uma grana Ah Que isso Ah Uma parte do RS2000 Do V8 Vou levar Vou levar essa porta Vou levar isso Vou levar tudo que eu puder aqui Tinha três carros aqui mano Mas todos os carros Nós não temos Dinheiro Condição financeira Pra comprar Se fosse 14% Eu levar Ó Isso aqui Vale uma nota Eu vou levar Vai que eu consigo recuperar Mesmo assim Não sei Bora Voltar na oficina Eu quatro mil Tenho duas peças De 13% São baratas Se eu conseguir recuperar Tá beleza Tem uma caixa de 200 Pode vir de dinheiro A caixinha vir de dinheiro Nós estamos bem A coisa tá séria mano Pra gente Vamos ver o que a gente consegue Recuperar na mesa Ixi mano Ixi Renovador 6 O que é aquilo O que é isso Renovador 6 Eu preciso Ah Ah Mas eu tenho um ponto disponível Então tá Tá beleza Então tá em casa Preciso Bloquear esse Bloqueio esse Bloqueio esse Bloqueio esse Desbloqueio esse Bloqueio esse Ah Isso aqui é Mãos rápidas Poxa Eu vou tacar as mãos Aqui mano Aí ó Ótimo Braços fortes Isso Vou colocar todos aqui Pera só um minutinho Área de estacionamento Mais barata Em 50% Eu vou pegar aqui também Um negócio de desconto Cliente regular Boa avaliação Vou pegar coisas boas mano Olho de área Cinco segundos Esse aqui tem 15 Depois eu pego o restante Beleza Agora A gente consegue Recuperar as peças Eu vou tentar Recuperar todas Que eu puder aqui Bora O custo para recuperar Essa porta Dessa Kombi É de 169 Eu vou nela Primeiro Porque eu estou sentindo Que ela vai dar mais dinheiro Vou pegar primeiro Os itens Que eu sei Que vai dar mais dinheiro Isso Quem sabe A gente chega lá Aí Mano Tomara que a gente Consiga alguma coisa Que essas peças Que a gente pegou Senão Aí Eita Senão a gente Está na bosta Aí 72 105 Vamos Recuperar essa aqui Aí Pô Do R34 178 Num Agora sim Ó Da McLaren Uh Quase que a gente Perdeu a McLaren Agora Está na velocidade Eu vou gastar Meu dinheiro todo Reformando essas peças Tomara que a gente Consiga fazer um dinheiro Beleza Não há itens para trabalhar E sobrou 80 contas Agora é a hora de vender Pelo amor de Deus Ó Eu tenho Caixas aqui Vamos abrir as caixas Primeiro Esses aqui A gente não conseguiu Nada Vou abrir as caixas Tomara que venha uma peça Algo mais raro Mapa de celeiro E XP Tá bom Vamos abrir as outras 4 Mônus E Sucata Pra gente montar Nosso monstoso Mapa de celeiro E caixa Não veio uma grana Vem uma grana Só não está vindo Aí ó Veio um dinheiro Pô Veio um dinheiro Aí Mais 2 mil Mais um mapa de celeiro Nossa Estamos cheio dos mapas de celeiro Ó XP E grana E estamos level 49 Ótimo Vou Colocar todos os mapas de celeiro Funcionando Beleza E agora eu vou fazer a venda Dos produtos que a gente comprou Tá ligado? Vamos lá Vender peças Todas Nossa Tomara que vem uns 10 mil 14 mil Rapaziada Fizemos uma grana Hoje Vim então Ó A gente está com 20 mil Com as mesas de serviço Podendo trabalhar Tá ligado? Com a máquina de solda Temos também Pera aí A gente também Podia pegar a cabine de pintura Tá ligado? Mas é 10 mil Ai 1750 A cabine de lavar rápido Eu venho a cabine de pintura Quanto que dá? Eu preciso do elevador Do M500 A cabine de pintura 15 mil Tá O lavar jato O carro já fica limpinho Concordam comigo? Só que eu precisava Muito desse aqui O que é que eu faço Rapaziada Na terceiro episódio? Deixo vocês Deixo na mão de vocês O que é que a gente vai fazer Com essa oficina? Eu espero muito Que vocês estejam gostados Curtiram o M4 de TS? Eu amei aquele motor E tamo junto rapaziada Eu vou comprar uma pra nós Eu acho pra fazer competição Lembrando a vocês Do nosso patrocinador Esse Midas do Ferro Velho Quarta temporada Só tá sendo possível Graças A plataforma Que está no link Embaixo aí nos comentários Beleza? Muito obrigado Tamo junto Se você puder ajudar Ajude E tamo junto É nóis Valeu